Eu queria deixar claro que, em que pese algumas alegações nesse sentido, da minha parte, eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente, certo? O que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? O senhor achava que o juiz era imparcial? Não, nunca sei. Na segunda audiência, eu perguntei para ele, eu tenho oito netos e uma bisneta. Quando eu chegar em casa, eu posso dizer para os meus netos e bisnetos que eu prestei depoimento para um juiz imparcial. Ele demorou para responder, ficou pensando e respondeu. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Eu falei, se é verdade isso, por que o senhor tomou a decisão que o senhor tomou? Porque quando ele falou na primeira audiência, ele estava falando para a imprensa, ele estava falando para a Globo, ele estava falando para a televisão, ele estava falando para a Veja, ele não estava falando para mim. Porque a decisão dele já estava tomada. A desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. E eles construíram a mentira do Delayol, do PowerPoint. Essas provas demonstram que Lula era o grande general. O Moro construía a mentira do contexto. Com base nisso, nada valia. Nada, nada, nenhuma prova que a gente apresentava valia. Eu tive 73 pessoas que vieram prestar depoimento para mim. E a única acusação deles era o Léo. Na verdade, ele só aceitava as coisas que ele queria aceitar. O que ele tinha era que julgar só. Ele só tinha que julgar. Julgar com base no quê? Não naquilo que o Jornal Nacional queria, não naquilo que a Miralentão falava, não naquilo que o Boni dizia. Ele tinha que julgar com base nos autos do processo. Ele nunca fez isso. Tanto é que o crime que eu cometi, até hoje você não sabe. Eu fui julgado por um fato indeterminado. Até hoje você não sabe, nem eu. Esse juiz, ele é tão culpado, e ele tem que ser tão punido nesse país, a bem do poder judiciário. Não pense os juízes que defendem ele que ele faz bem para o judiciário. O que faz bem para o judiciário é aquele juiz que não se corrompe, não é por dinheiro, não. Que não se corrompe pela imprensa. Que não é vaidoso. Que não levanta de manhã e vai pentear o cabelo e fica dizendo, eu me amo, eu me amo. Que abra a geladeira, pensa, a luz acende e pensa que é um canal de televisão, já começa a dar entrevista para a geladeira. Essa gente não presta. Essa gente não faz bem para a justiça. Eu espero que ele seja candidato, porque assim as pessoas se expõem. As pessoas, sabe, se colocam nu diante da sociedade brasileira. Esse cidadão não tem equilíbrio psicológico para dirigir a casa dele, se você quer saber o que eu penso. É muito fácil você ser juiz julgando de acordo com a intenção da elite brasileira. É muito fácil.